Oi meninas, olha eu aqui de novo, ó, hoje eu vim mostrar aqui da dica pra vocês, tá? De modelinhos, esses modelinhos já tem até vídeo no canal. Então, ó, primeiro modelinho, esse branco, ilhós cadacinhos do recebido do Emílio, tá? Olha esse cadacinho aqui, ele é tipo uma cor bege com os detalhes douradinho, né? Com os fiozinhos dourados. Aí coloquei esse pingentezinho de borboleta. Esse aqui, meninas, é a receita do tênis luxo. Lembrando, o tênis luxo já tem vários tamanhos aqui no canal, né? Tem várias dicas aí que eu já dei sobre o tênis luxo. Então, ó, eu fiz ele na cor toda branquinha, coloquei os ilhós dourados. Ilhós recebido do Emílio, tá? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem a descrição do Emílio, Emílio Fivelinhas, tá? Que ele vende fivelinhas, vende esses cadacinhos, ilhós, esse pingentinho. A minha etiqueta, quem faz é a Clix Etiquetas, tá? Ó, essa aqui é uma etiqueta da cor dourada com a escrita preta. Ó, deixa eu pegar uma aqui pra mostrar. Olha que linda que é, que chique que é essa etiqueta. Ela é linda. Sempre quando eu faço esse tênizinho aqui de luxo, eu coloco pra combinar com os detalhes dourados. Esse aqui é o tênis luxo. Esse que eu fiz é no tamanho de nove centímetros, tá? Esse aqui, rosa, meninas, é o tênis Helena, que já tem vídeo aqui também no canal. O tênis Helena, né, eu coloquei uma, vamos dizer assim, um tecido aqui pra dar um nozinho, né, de oncinha. Só que aqui eu fiz ele sem o tecido. Eu fiz a receita, né, fiz aqui a parte base de branca e aqui no rosa chiclete. A câmera muda muito a cor, tá? Esse aqui é um tipo um rosa chiclete. Esse cadacinho também é um rosa e ele tem uns detalhes no prata, tá? Não reparem meus esmaltes, tá tudo comido. E aí eu coloquei os ilhosos também na cor de alumínio e coloquei esse pingentinho aqui também, que é do Recebidos do Emílio, ó. É um I, Love, creio eu que deve ser, porque é um I e um coração, né? E ali minha etiquetinha. Essa aqui é a etiquetinha na cor branca, com a escrita preta também. Quem faz é a cliques e etiquetas, tá? E aí eu vim aqui mostrar pra vocês, né, ó. Modelinhos que dá pra fazer variações de várias cores. Eu creio que esse modelinho aqui dá pra ser um modelo unissex. Eu tava pensando hoje, na hora que eu peguei ele, né, em fazer ele numa cor modelinho de unissex. Porque eu acho que ele parece, sim, um modelo unissex pra virar tipo um sapatênis, né? Aí ele vai ficar tipo um sapatênis pra menino. Eu tô apaixonada por esse modelinho de tênizinho aqui. Também ele é no tamanho de nove centímetros, tá? Eu fiz esses modelinhos pra mim ter uma opção de ter foto no meu Instagram. E aí agora eu vou colocar ele na pronta entrega também, na promoção de fim de ano, pras minhas clientes, tá, meninas? Ó, sapatinho, tênis luxo e tênis Helena, tá? Eu vou deixar aparecendo no final do vídeo pra vocês os dois vídeos, assim, de cada lado dos sapatinhos. Aí você escolhe qual você quer assistir pra tá fazendo. Então, tênis luxo, tênis Helena. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, se vocês já fizeram, deixa nos comentários que eu gosto de fazer, tá? Lembrando, se você quer que eu veja o seu trabalho, a foto do seu trabalho, você pode tá postando no grupo do Facebook. O grupo do Facebook se chama Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Ou você pode tá postando nas redes sociais, lá no Instagram, usando a minha hashtag, hashtag Yarinha com Y, Yarinha Nascimento. Aí você coloca no meio das hashtags que eu vou conseguir ver, porque eu tenho a... Eu sigo a minha própria hashtag. E temos o Instagram, né? Você pode tá marcando e eu vou tá postando nos stories. O Instagram do canal, que é arroba canal ponto Yarinha com Y ponto Nascimento. Mas tem tudo aqui na descrição, as parcerias, as redes sociais, tudo tá aqui na descrição dos meus vídeos. Certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.